Música Quando apita o árbitro, começa o espetáculo do futebol! O União Frederiquense toca na bola pela esquerda com o Solaro Recolhe Invertida de bola aqui para a esquerda, buscando o Thiago Camise de Numeroso do Igreja Limpou de perna à direita, atirou, defende Lúcio! Na esquerda de perna à direita é fechadinho lá no segundo pau Quem sobe, subiu todo mundo, sobrou para a Consolaro, voltou, atira direto pela linha de fundo É o camisa de número 2, Dariel, que estava queimando lá, Lucas! Cobrança perigosa na marca do pênalti, o corte para trás, sem marcação Dariel dominou e soltou a bomba, sorte que por cima da meta defendida pelo Lúcio Ótica Confiança nos ajuda a escolher o destaque deste confronto Troféu, luz e alegria, joalheria, ótica confiança Para a fogueira, atirou o gol contra GOOOOOOOL! É do leão! É do leão, meu amigo! Lucas Faustino me confirma que para mim parece o gol do capitão O gol do camisa de número 4, Alisson, menino Foi contra, foi o Alisson, exatamente, ele é que acabou interceptando a boa jogada É que fazia o Lucas Crispim, na individualidade, pelo lado direito Após o rebote da cobrança de lateral, ele levou para a linha de fundo, chutou forte, cruzado E aí aconteceu o desvio mortal e a bola entrou A União, que não fazia um bom primeiro tempo, consegue a vantagem 1x0, Valdir Antônio Primeiro chute que vai nas imediações da área da equipe do Igrezinha Bola muito bem recebida no meio da área pelo Crispim Foi a linha de fundo, fez um cruzamento forte O zagueiro na tentativa de tirar, terminou fazendo o gol contra 1x0 União No futebol da Rádio 10 para você Capítulo, árbitro final do primeiro tempo 49, cravadíssimo, hein Lucas Faustino, a bola é sua É, terminou, né, 4 minutos de acréscimo, um tanto quanto exagerado Apita o árbitro, começa o espetáculo do futebol Etapa complementar, está valendo 1x0 União Frederiquense no Igrezinha Que fez o gol contra os 35 da primeira etapa Fechou a porta para cima dele com o Solaro Vem camisa de número 17, Josué para cima, ficou pedindo uma falta Ficou assinalando a falta, atirou, defende Lúcio Lá em cima, Josué de perna canhota, longe, muito longe da meta do goleiro Lúcio Que apenas acompanhou o tiro de meta Ele tentou o xuxo direto ali, ou exagerou mesmo na força do cruzamento Porque a bola foi por cima da meta defendida pelo Lúcio Estava todo mundo esperando a bola na área Melhor para o União, só tiro de meta na informação de Chico Automóveis Será que o União se repete o que fez no primeiro tempo? No primeiro tempo não chutou nenhuma, não teve nenhum escanteio No segundo tempo já são 21 minutos E até agora não consegui anotar nada aqui, Lucas O Benuro mais atrás, quem recolhe camisa de número 13, Amaral, é com ele Empurra mais ao fundo o Fábio, 17, parou, prendeu O Jair mais atrás tem a opção do toque curto Carregou para a perna esquerda, passou por todo mundo O Gingô, está entrando para o gol Gol Tiago 42 minutos Gol do Igrejinha E olha, não dá para admitir o jogo que faz o Neonfeteriquense Aceitou a imposição do ritmo do adversário durante praticamente toda a partida Às vezes eu chamei a atenção agora no segundo tempo Que havia um brete no setor da ponta direita Mas parece que ninguém enxerga nesse tipo da equipe do União Nem o técnico, nem os jogadores que estão em campo O União só teve um lance que lançou para dentro da área nesse segundo tempo Merecia tomar o gol A bola de novo Do lado direito, cruzamento para dentro da área Uma casquinha A bola bateu no poste, bateu nas mãos do Lúcio E entrou um a um Um resultado muito mais justo Não foi um lance assintoso do Jefferson Ele foi disputar a bola Foi imprudente Quando apita o árbitro no final De jogo, Lucas É, vai todo mundo agora reclamar com o árbitro da partida Porque ninguém, absolutamente ninguém gostou da arbitrar Juninho está aqui, Juninho Um péssimo resultado para o Neonfeteriquense Realmente não merecemos Tomar esse gol Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto